E aí galera da Perfect Club, beleza? Tô aqui com a minha irmã, a noiva, a Natália, com o meu amigo Heitor. E aí, tudo bem? O salão mais top, maior salão da BC, aqui de São Paulo, é um dos mais renomados agora, né? Parabéns, primeiramente. E por isso que eu tô trazendo a minha irmã aqui. O Heitor, junto com toda a equipe que ele tem aqui, que é uma equipe de profissionais muito bons, vai cuidar dela até o casamento e fazer com que ela chegue com o cabelo também. A gente tá... é o corpo, é cabelo, é pele, é tudo. Então a gente vai tentar trabalhar. E eu vou deixar na mão dele, por ele ser um profissional especializado em loiros, em noivas, exatamente o que estamos aqui no caso, né? Então, Heitor, fala pessoal um pouco do salão, que é novo, que é muito bom a estrutura, e o que você vai trabalhar aí com a Natália. O Pinch é um salão especializado em loiras, em tratamentos específicos pra noivas, e a gente vai cuidar dessa parte de todo o cabelo dela, a gente vai estruturar esse cabelo pra deixar ele mais encorpado, a gente vai fazer hidratações, a gente vai cortar, a gente vai deixar esse cabelo preparado pra o grande final, o dia... O dia da noiva. O dia da noiva, exatamente. Então, pra isso, a gente conta aqui com uma estrutura grande, aqui em São Verdado, a gente tem mais de 600 metros dentro do Shopping Golden Square, e a gente vai fazer com que esse dia seja inesquecível. Tenho certeza que ela vai amar. Não é isso? Já tá me ajudando. Já tô adorando. Então vamos lá. Então vai cuidar dela, vamos deixar ela top. Vamos embora? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, aqui a gente tá puxando algumas mechas do cabelo dela, a gente vai estruturar toda essa parte que tá um pouquinho manchada, pra ela ficar com um oiro incrível. Pra isso, a gente tá usando uma força bem foquinha de descolorante, e daqui a pouco vocês vão acompanhar aí o resultado. Bom, pessoal, tamo aqui cuidando do cabelo, mas a dieta não para. Já esquentamos aqui, ó, esquentaram amanhã a marmitinha, e agora vamos fazer aqui uma pausa, porque a dieta não para. Vamos lá. Hoje vai ser batata doce, um pouquinho de frango. Essa é a minha refeição da tarde. Depois aí, pré-treino, vem mais uma dosezinha de batata doce, que hoje ainda vai ter treino à noite. Então vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então, Nath, não basta só fazer as mechas. A gente tem também que reestruturar o fio e devolver todo o líquido que a gente retirou do cabelo. Então, pra isso, a gente tá aplicando uma hidratação da querastase, aonde a gente vai redisciplinar esse quilo, pra ele ficar um pouco mais macio, sedoso. No dia do seu casamento, todo mundo fica morrendo de inveja de vocês, entendeu? Ótimo, gostei. Então é isso que a gente tá fazendo agora. Depois disso, a gente vai cortar o seu cabelo, até porque é importante pra ele começar a crescer de modo saudável, até a data do casamento, e finalizar e mostrar pra vocês aí o nosso resultado. Transformação final. A transformação final. Eu tô ansiosa. Ficou perfeito, você vai amar. É? Você vai adorar. Pode ter certeza. Tchau, tchau. E aí, galera? Essa foi a transformação aqui do Fica Magra Noiva. Fica Loira Noiva, na verdade. Aqui no salão, no HQ Fair, com o Heitor, adorei. Gostou? Obrigada, viu? Ficou maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos lá agora. Fica Magra Noiva, já estamos loiras. Projeto. Vamos lá, que ainda tem muito chão pela frente até o casamento. Isso aí, arrebenta. Obrigada, Heitor. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Se é uma mesma coisa, 10 a 12 movimentos, vem descendo. Boom. Tchau, tchau.